E ae pessoal, aqui quem fala é o Loki666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui de CubeCastle. Estamos aqui para continuar aqui a nossa história. No último episódio a gente parou ali na vila totalmente destruída. Eu tive que procurar para ver como que era para sair daquele estágio, por causa que eu realmente estava preso ali. Mas eu consegui. E bom, vamos retornar aqui. Bom, dou um caminho aqui para o parede e para oente, para oente e para oente e para oente e para oente e para oente. E ae pessoal está apontada. Ae, ae. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele deu ouro pra gente. A gente agora provavelmente vai ter que voltar lá na caverna do slime. Por causa que tem um dos NPCs que, ó, ele me deu cubics aqui. Ah, não dá pra mim abrir esse baú. Ele me deu uma quantidade de cubics e ouro. Vamos lá. 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 é a 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 livraria do museu tem algo muito errado com essas paredes aqui a 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